Olá pessoal, eu sou a Ana Pucca Briga e... Acorda Brasil! Acorda garoto, você tá dormindo de pé? Ô bosta, me deixa dormir mais um pouco. Vamos fazer essa bosta, é louco. Beleza, pra gente fazer essa receita, vai precisar de rato, biscoito e um pouquinho de sorvete sabor bosta. Que nojista, eu vou usar da receita, fica quieto! Bom, bota o rato na panela e mata ele. Mata ele. Aí você vai pegar o biscoito, virgulhar com o sangue dele e vai ficar assim, todo molhado de sangue. Pronto, você tem o seu biscoito sabor pimenta apimentada. Mas já terminou, ó, já terminou. E pode ficar quieto, Jesus, porque já terminou, porque... Ponto final. Ah, tá. Ponto final. 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 A CIDADE NO BRASIL